E aí galera do YouTube, Thiago Souza, mostrando hoje pra vocês aqui todo o procedimento das minhas duas caixas d'água, certo? Aqui eu tenho, quem viu o vídeo anterior, é o mesmo procedimento, eu ampliei colocando essa nova caixa d'água aqui também de 500. O que que acontece? Essa caixa d'água de 500 estava localizada ali no vídeo anterior, só que pegava muito sol, dia inteiro de sol. No final da tarde a água estava muito quente, não estava morna, estava muito quente. E isso eu estava percebendo que estava tendo baixo rendimento nos meus tilapias, certo? Então o que que acontece? Eu fiz aqui uma mudança, trouxe essa caixa d'água de 500 pra cá também, distribuí os machos aqui em torno de 25, tem em torno de 25 a 30 aqui nessa caixa. E aqui eu separei, eu não fui olhar a sexualidade de cada um deles, certo? Tem um vídeo aí, depois eu posto pra vocês, um grande amigo aí mostrando como é que se faz pra saber qual é o macho e a fêmea, certo? Eu fui pelo tamanho, 25 eu coloquei nessa caixa, os maiores que tinham, e o restante eu coloquei nessa caixa aqui. O que que eu observei? Eu observei que aqui na margem, além desses restos de rações aqui, tem alguns alevinos, eu observei isso hoje. Então a minha teoria estava certa, enquanto eles estavam naquela localidade ali no sol, naquele local, no sol não estava tendo reprodução. Eu achei que todos eram machos. Quando eu separei, mais ou menos há um mês atrás, os maiores pra essa caixa e os menores pra essa, acho que a quantidade de fêmea que veio pra essa caixa foi bem maior devido ao tamanho delas, certo? Não quer dizer que o tamanho diga que o tilápio é macho ou fêmea, isso não significa nada, certo? Eu apenas separei os menores pra essa caixa e observei alevinos aqui. E a gente vai fazer a retirada desses alevinos agora, certo? Deixa eu só explicar aqui. O mesmo procedimento, a caixa do vídeo antigo tá aqui, vem por baixo. Se você que não assistiu o vídeo número 1 aí, entra no canal, certo? Se inscreve lá, dá uma olhadinha. Lembrando que eu sou um simples amador, certo? Não sou profissional, é um hobby, eu gosto. E a gente vai aprendendo, um com os outros, beleza? Aqui, ó, vem procedimento. Esse cano aqui, ele vem lá do fundo da caixa. No fundo da caixa há um ralo. Há um cotovelo de número 100, puxando pra uma redução aqui, ó, 50. Reduz aqui, vem até aqui, ó, reduz aqui e sobe, ó. 50, 50, reduz pra 40. Certo? O que que acontece? A água dessa caixa e a água dessa caixa, elas estão no mesmo nível. Elas vão se encontrar aqui, ó. Vão subir aqui, como aquela ali também vai subir, ó. Elas vão se encontrar aqui, ó. Nesse motor de máquina de lavar, uma bombinha de máquina de lavar. Ela joga essa água mais leve lá pra cima. E aqui sai o expurgo. Quando eu abro essa válvula aqui, ela libera resto de ração. O que eu expliquei no vídeo anterior, certo? Os sedimentos mais pesados. Os sedimentos mais leves vão subir por aqui. Vão subir por aqui. O motor vai jogar aqui em cima. Isso aqui nada mais é do que um filtro biológico. Onde eu coloquei essa válvula aqui pra regular a pressão. A água vai passar por todo esse campo de brita. Observa isso aqui, ó. Essas água peças, certo? Que elas também ajudam na filtragem da água, certo? A água vai cair aqui, ó. Embaixo. Vai cair aqui. E lá vai descer, ó. Vai cair naquele balde ali. É o mesmo procedimento do vídeo anterior, só que eu fiz algumas adaptações. Cai nesse filtro. O que é que tem nesse filtro? Tijolo branco, brita, caco de telha. Você vai colocando aí manta acrílica. Se você comprar manta acrílica, você pode pegar também essa tela aqui, ó. Como eu fiz. Pode enrolar ela todinha assim, ó. Colocar ela dentro daquele balde. O fogo. E aí vai descer aqui. Que vai oxigenar as duas caixas d'água, certo? Então eu vou fazer aqui a retirada de alevinos. Eu observei que tem muito alevino aqui, ó. Sobre a superfície da água. Muito mesmo. Acho que essa desova deve ter acontecido de ontem pra hoje. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui a peneira e tentar salvar alguns deles aqui.